Vamos agora ver um alerta da médica, da Defesa Civil, falando justamente sobre o risco do contato com a água de enxurradas. Aliás, aqui em Piracicaba, vale a pena de saltar, são vários pontos de alagamento. Então, preste atenção, só um pouquinho de água, vou passar com a moto, vou passar com o carro, vou passar a pé, tiro o sapato e passo... Olha o perigo, gente. Olá, eu sou a Major Médica Verunska e nesse vídeo vou falar um pouquinho sobre o risco que existe do contato com as águas de enxurradas. Essas águas normalmente estão contaminadas com alguns patógenos que podem ser responsáveis por algumas doenças, entre elas a hepatite A, a leptospirose e as doenças gastrointestinais. Os sintomas que são comuns a essas doenças são a febre, a diarreia e o vômito. Como que se dá a contaminação? Essa contaminação pode acontecer através da ingesta dessa água ou através do contato de pele e mucosas. Doutora, e agora? Entrei em contato com a água de enxurrada. O que eu devo fazer? Na verdade, o correto é que a gente tente evitar entrar em ambiente de risco. Caso se ocorra, assim que chegar em casa, procure tomar um banho com água limpa, um sabão, separar suas roupas e ficar atento ao aparecimento de algum sintoma. Na existência de sintomas, na persistência desses sintomas, é importante que você procure uma assistência médica adequada. É importante ficar sempre em mente que a prevenção é o melhor remédio para tudo. E lembre-se, a defesa civil somos todos nós. E lembre-se, a defesa civil é o melhor remédio para tudo.